Mas, ó, agora o Ronaldo comprou o Cruzeiro, certo? E tá vindo, então, uma tendência dos times aqui ficarem mais privativos e menos públicos, né? Talvez isso seja uma tendência, não. Eu acho que é, cara, porque os outros estão falidos. A tendência é para os clubes falidos, realmente. O Botafogo é o próximo aí que está na lista, inclusive. Os clubes falidos, é o próximo que está, né? Sim, mas eu acho uma tendência, porque lá na Europa já não é mais... É, praticamente todos os ingleses, tudo tem dono. Então, quando isso acontecer e tudo for privativo do futebol, talvez a FIFA vá perdendo o poder. Porque aí os caras vão falar, ó, nós temos tudo. Nós temos todos os times, todos os campeonatos, por que a gente depende da FIFA? A FIFA só tem esse poder por causa que tem o negócio do governo que dá essa moral para ela, não é? É, depende. Por exemplo, na Espanha, se não me engano, tem uma lei lá que se o cara é convocado para a seleção, ele é obrigado aí. O clube não pode, o clube fica, tipo, obrigado por lei. Então. É, tem muito disso lá, mas isso não vai mudar, não, cara. Isso aí, mesmo a FIFA, isso aí, cara, futebol é pior que golfe brasileiro, essa porra. Futebol e político, eu acho que anda a jogo. Ah, então eu vou falar de religião também. Mas os times grandes estão fazendo uma outra coisa que eu vi também, que é o lance das moedas, né? Das próprias moedas. É, o tal dos, como é que é? Token. Token, né? Os tokens. Tipo os bitcoins deles, né? É, estão ganhando dinheirão aí, não sei o que vai dar isso aí, mas cada um tem. É, cada um tem a sua. Você viu que no contrato do Messi, ele colocou e ele fez uma grana em cima da grana do contrato, né? É. Ele botou uma parcela do contrato dele, era na moeda do time, e aí quando anunciaram, então ele já estava com o contrato feito. Então eu não sei qual é o número, tá? Mas, sei lá. Legal. 300 milhões, 100 milhões ele pegou em moeda, na moeda do time. Só que assim que deram a notícia que ele estava contratado, a moeda do time subiu. Então ele fez aqueles 100 milhões dele virar, não sei se é 100, tá? Estou só falando. Então, na verdade, ele ganha 300 milhões e ele ganhou 800. Ele fez aqueles 100 virar, entendeu? Um dos caras que mais ganhou dinheiro com a ida do Neymar para lá, do PSG, foi o LeBron James. Pois é, o lance de camisa. O LeBron James, ele tinha 5% de... Não é LeBron James, é Michael Jordan. Michael Jordan, é isso. Ele tinha 5% de direito sobre a venda de camisetas do PSG. Porque a logo do PSG agora é ele... Não, é aqui, ó. É aquela loguinha do lado, sabe? Ah, tá. O Jordan, sim, sim. Ah, que legal. É, e aí, quando o Messi foi para lá, as vendas aumentaram demais. Quem mais ganhou foi o Michael Jordan. Olha só, cara. Que tinha esse... O mundo ganha, o mundo ganha o dinheiro dos lugares que tu nem imagina, cara. Não, esse negócio do criptocoin, dessa tendência cripto, é um negócio que veio para ficar, na minha opinião. Alguém podia explicar, de um modo claro, o que é NFT? Cara, eu acho que ninguém nessa mesa consegue explicar do modo claro. De um modo claro, consegue falar. Não, 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 não. Até para explicar, agora... Ainda que houvesse alguém que soubesse, ninguém entenderia. Ó, NFT é um barato que os boys estão criando, tá ligado? Para poder eles ganhar o dinheiro de novo num mundo paralelo, certo? E nós estamos buscando de novo para tentar chegar no bagulho atrasado, porque nós não acreditamos nesse bagulho virtual. Isso é verdade. Entendeu? Tem um monte de gente que não acredita que vai dar certo. Aí os caras também estão arriscando para ver se dá certo, mas como todo mundo que é mais rico quando arrisca dá certo, então é melhor tentar também ver se dá certo. E baixar o aplicativo que nem eu baixei e tentar pesquisar. Opa, assim, vamos ver, que nem eu estou tentando... Não, não, ainda não. O Peter Jordan, ele falou uma coisa no Twitter, eu achei muito engraçado. Alguém falou alguma coisa de metaverse e tal, ele falou assim, vai ter muita gente ganhando dinheiro com isso e muita gente achando bobagem. Tipo, vai ter muita gente achando isso uma bobagem e muita gente ganhando dinheiro com isso. Aí você escolhe quem é você, assim. É tipo a internet, né? É, aquela bobagem. Tipo o mundo atual. Tem o bobo e tem o... Mas já tem muita gente ganhando dinheiro com esse negócio. É, eu não tenho nada mesmo, não. Mas e o metaverse? Ah, isso aí eu estou tentando menos. É que nem o Bitcoin também. Eu tinha um amigo meu que falava lá atrás. Seis, sete anos, o Todd Ivan falou pra nós, Gil. Ó, compra esses bagulhos de Bitcoin que esse bagulho eu ia valorizar. Falei, pô, de Bitcoin? Eu não acredito em dinheiro na minha carteira, irmão. Mas eu tenho um amigo, o Lu, tem um amigo meu, ele investiu um dinheiro assim, nossa, e perdeu quase 300 mil. Mas também investiu com outro cara. Caraca, eu não acredito. É tipo um bagulho que sobe, a hora está em alta e... Não, mas também, ó, tem cara comprando Bitcoin do tiozinho da barraca da esquina, velho. Mas não é só isso. É que a galera... Quando a notícia aqui está subindo, aí a galera se anima de comprar porque está subindo. Sim. Só que é o pior momento de comprar. Você tem que comprar quando está caindo. Quando está na baixa, é difícil a pessoa ter coragem de comprar. Mas tem uma... Então, quem está de olho ali e entende dos gráficos, a pessoa consegue perceber pelo gráfico. Opa, agora, essa subida agora realmente significa um embalo. Aí ela compra e faz dinheiro. Subiu, ela vende. Desceu, ela compra. E aí ela faz dinheiro nisso. É que a gente não está o dia inteiro ali olhando. Eu não entendo como que... Ah, eu também não. Mas sabe o que atrapalha? Atrapalha. Atrapalha que tem cara que ele tem informação, aí ele chega no amigo e fala, mano, esse bagulho vai valorizar. Eu estou montando uma carteira de Bitcoin, compra a minha e vai custar só 10 mil. Aí o cara vai lá e compra. Agora que o bagulho valorizou para 300, sumiu todos esses amigos aí. Virou tipo umas pirâmides, velho. Isso atrapalha o Bitcoin. Que aí a pessoa que não conhece fala, mas o amigo meu foi roubado, o amigo meu perdeu que nem ela. O amigo meu perdeu. Mas isso é muito sério. A pessoa que for fazer, ela tem que fazer por ela. Não dá para comprar com um amigo, junta a treino. Mas é que sempre quando tem esse novo mercado explundindo, um monte de gente colocando dinheiro e vira uma hype do dinheiro, vai surgir os parasitas do mercado que vão se aproveitar de uma tendência para ganhar dinheiro fácil e enganar as pessoas que são menos safas nesse mercado digital, que é difícil ser safa. E esse é também porque atrai esses caras. Como é novo, é muito difícil de entender. Eu não entendo direito. Então, eu estou muito mais suscetível a um golpe do que no mercado de ações, que já é um pouco mais... Tem várias regras, várias... Não, e tem um monte de empresas que podem te ajudar também no mercado de ações hoje em dia, né? E tal. O negócio que... Agora, esse... Eu acho que assim, vai entrar nesse negócio de cripto, cara, vai estudar para cacete. Porque aí você pode pegar o dinheiro, mas tem que... Mas ele não gosta de estudar, não. Não, pois é. O amigo dele resume ali e fala, não, vem comigo aqui. Confia. Confia. E é muito sedutor, né? Ah, é, né? O papo do cara... O papo está falando que você continuou por dia. Ah, vou fazer também. Mano, você já vê esses caras, né? Porque tem os joguinhos, né? Tem o jogo NFT agora. Você joga e pega lá os negócios e tal. E tem uma galera... Tchau, tem uns amigos meus que estão... Trabalham aqui, inclusive, que estão ganhando dinheiro. Estão ganhando mais do que ganham aqui. Jogando. Jogando. E tem gente que está minerando também, né? Então, aí explicar tudo isso aí. Minério, tudo... Mas tem um negócio legal até... Eu ia pender dinheiro, tá dizendo? Vou aí em geral. Eu comprei uma peneira, tá parado de ligar. Peneira mesmo. Não, mas tem um negócio legal que até os meninos que passaram por aqui também pelos estúdios esse ano, o do Favela Invest, ele publicou o Favela Investidor, ele publicou essa semana. Porque tinha um meme até do... Ah, se você comprou um iPhone há tantos anos versus Magazine Luiza, hoje você tem o mesmo iPhone ou não tem mais nada e aí Magazine Luiza você tinha 100 mil reais. Aí ele fez isso esse ano. Ele pegou, se você comprou um iPhone 3 em outubro, você tinha 8 mil reais. Se você comprou ações Magazine Luiza, agora você tem 3 mil e 400. Então, mesmo Magazine Luiza, mesmo mercados tradicionais, já tem um risco enorme. Tem, tem. Então, só que aí todo mundo só fala quando é o... Nossa, subiu 400%, 500%. É que nem o IPCA, subiu agora na última semana, mas deu prejuízo o ano todo. E aí todo mundo, nossa, subiu o IPCA. Aí vai um monte de investir lá no negócio com fundo garantido sem saber e vai perder dinheiro, velho, porque os caras só dão a notícia que subiu numa semana. Entendeu? Essas porra aí eu não manjo absolutamente nada. Não, pra eu comprar Bitcoin eu tenho que fazer um empréstimo. Isso dá certo? Eu vou fazer um empréstimo no banco pra comprar Bitcoin. É o meu único jeito de investir nesse negócio. Tem contas que é feito que o cara faz exatamente isso. Ele pega o empréstimo e ele aplica na coisa certa, ele ganha dinheiro e paga o empréstimo. Tranquilo. Não, mas pra mim que vai estar errado. É, mas eu e o Marato temos um amigo que pegou o empréstimo, Não, 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 não. Eu mesma, eu nunca tive coragem de receber em cripto. Eu sempre escolho receber pelas vias tradicionais. Mas a tua renda maior é OnlyFans, na verdade, não é? É, OnlyFans é o que tá bombando mais, assim. Mas um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas isso é legal porque assim, tu perde pouco pra plataforma. É, isso é verdade. Boa. Né? Porque no Pornhub, na verdade, é onde eu ganho menos, porque é onde eu abasteci menos, enfim. E também eles tiveram aquele problema porque acharam um conteúdo com pedofilia lá, e aí várias operadoras de crédito romperam com o Pornhub, né? Aham. Então teve todo um... Caralho aqui, né? É. Pede, pede, pede. E aí agora, das plataformas que eu tenho, onde eu ganho menos, aí eu poderia realmente escolher começar a ganhar em cripto, né? Vai que... É, tem ralo, tá rolando as coisas em cripto. Ah, a gente tá querendo receber em cripto, mensagens e tal. Eu falei pro Veiga trabalhar nisso. Faz sentido, faz sentido. Imagina o tanto de cripto rico que tem aqui no Brasil, que adoraria só, tipo, gastar em cripto as coisas e só não tem como gastar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri